Cobrança do Tiaguinho, escanteio pela direita, favorecendo o Atlético. Aí a cobrança, o toque de cabeça! Gol! É do Atlético! Aos 13 minutos do primeiro tempo, gol de bola parada, cobrança de escanteio pela direita. Subiu bonito a cabeçada, se antecipando o goleiro Felipe, que ficou no meio do caminho. O Atlético sai na frente. Um para o Atlético, zero para o Flamengo. Lédio Carmona, gol de bola parada e o gol do Pituca, 4-8. Se o Felipe sai, ele tem que sair para definir, não pode ficar no meio do caminho. Ficou no meio do caminho, nenhum dos três zagueiros também apareceu. Alex Silva com 1,92m, o Edithon, todo mundo olhando a jogada e o Felipe no meio do caminho. Bola parada, escanteio, gol do Atlético. O jogo estava travado, vai ficar ainda mais travado. Chega de novo o Atlético. Olha que enfiada de bola para o Juninho. A chance do segundo, bateu. Gol! É do Atlético. Juninho, com a número 11. Faz o segundo aos 37 do primeiro tempo. Ótimo passe do Hernandes para ele, dominou de frente para o Felipe e tocou no cantinho. Dois para o Atlético, zero para o Flamengo. Lédio Carmona. A gente dizia, ele tem liberdade para jogar e ele tem habilidade para resolver a jogada. O Hernandes não teve também marcação, fez o passo perfeito no meio dos dois zagueiros. De dois dos três zagueiros. No caso, aí era o Ronaldo Angelinho e o Alex Silva. O Juninho recebeu, se projetou e fez o gol. O Flamengo está muito desorganizado defensivamente. E o Atlético aproveita com muita inteligência. Tiaguinho. Olha o toque de cabeça. Gol! É do Atlético. Fazendo mais um na bola parada. Cobrança de escanteio, seis minutos. Segundo tempo de jogo. E o Atlético abre 3 a 0 para cima do Flamengo. Antecipação, toque de cabeça e a bola lá dentro. Três para o Atlético, zero para o Flamengo. Lédio Carmona. E a gente comentava, né? O Atlético perdeu o contra-ataque nesses primeiros minutos do segundo tempo. Parecia que o Flamengo não correria muitos riscos. Mas esquecemos da bola parada. A defesa do Flamengo não acha nada por cima. Segundo escanteio e segunda falha da defesa. Segundo gol de cabeça do Atlético no jogo. Como erra a defesa do Flamengo? Ficou mais complicado ainda. A bola do Atlético. Olha que bonito o drible do Anselmo. Driblou mais um. Olha a chance do gol pintor. Gol! É do Atlético! Diogo Campos com a número 18. Jogada toda do Anselmo. Entrou do Liblando dentro da área. E aí tocou curtinho para o Diogo Campos marcar o quarto gol do Atlético. Torcedor do Flamengo já vai deixando aqui o Engenhão, hein? Quatro para o Atlético. Zero para o Flamengo. Flamengo vai perdendo a invencibilidade em casa. Perdendo de quatro, Lédio. Impressionante a facilidade com a qual ele entrou, né? Tudo bem. Ele teve seus méritos. Muitos méritos na jogada. Ele está cansado. Achou o fôlego. Passou pelo Willian. Agora, o drible que ele dá, o Wellington, é de uma facilidade. O Wellington é de uma condescendência com o Anselmo. Quase manda o Anselmo entrar dentro da área. O drible foi tão fácil, tão primário. E o Wellington aceitou. Olha o levantamento da grande área. Jael subiu para a cabeça. Olha a chance do gol pintor. Gol! É do Flamengo! Jael com a número 26. Aos 38 no segundo tempo, gol de honra do Flamengo. Cruzamento do Júnior César pela esquerda. Ele entrou livre, conseguiu botar na frente e bater a saída do goleiro Márcio. A defesa do Atlético bobeou também. A bola ficou na frente dele. Quatro para o Atlético, um para o Flamengo. Lédio. Pela primeira vez bateu a cabeça a defesa do Atlético no jogo. O Anselmo se antecipou o Jael. Terceiro jogo dele no Engenhão. Segundo gol. Está com um bom aproveitamento, apesar da catástrofe da noite. O Anselmo se antecipou o Júnior. O Anselmo se antecipou o Júnior. O Anselmo se antecipou o Júnior. Obrigado.